Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Estudo publicado pela The Lancet, uma das revistas internacionais mais importantes na área da medicina, mostra que o Brasil está entre os países com maiores índices de cobertura de vacinas no mundo. A pesquisa foi realizada com dados do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington e mostra que 99,7% da população-alvo estava imunizada no país em 2016. O documento traz análises sobre a evolução dos países rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O terceiro desses objetivos é estimular políticas públicas nacionais para o bem-estar e a saúde da população, como a vacinação gratuita. E por falar em vacina, amanhã, sábado, é o dia D da campanha nacional de multivacinação, quando os postos de saúde estarão abertos em todo o país. A meta é resgatar crianças e adolescentes ainda não imunizados. Fábio levou os filhos até um posto de saúde de Brasília para verificar se as crianças estavam com a vacinação atualizada. Davi estava em dia. Já Isabel precisou tomar uma dose atrasada. É importante tomar vacina? Por quê? Para evitar a doença. Acho que todo mundo tem que comparecer e renovar o cartão das crianças. É importante. O Ministério da Saúde está convocando mais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizar o calendário de vacinação. Metade desse público não está com a vacina em dia. A campanha vai até o dia 22 de setembro e o dia D será no próximo sábado. As crianças menores de 10 anos podem receber até 13 tipos de vacina. Já para os adolescentes menores de 15 anos, são oito tipos. A imunização será feita em 36 mil postos de saúde de todo o país. E neste ano, a campanha também vai ocorrer nas escolas. Nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde enviou mais de 14 milhões de doses extras para a campanha. O atraso no calendário de imunização preocupa o governo. No ano passado, 760 mil crianças menores de um ano não tomaram a BCG, que previne a tuberculose. E 1 milhão e 100 mil não receberam a dose contra a febre amarela. Por isso a importância de que todo mundo compareça ao serviço de saúde, porque o profissional de saúde que vai ter a capacidade de avaliar essa caderneta de vacina está completa. Porque cada vacina tem duas, três doses. Ainda se tem os reforços. O tema da campanha deste ano é Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido. E a divulgação é em rádio, TV e internet. Todo Mundo Unido na vacinação. 16 de setembro é o dia D. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. Na semana que vem, o presidente Michel Temer participa em Nova Iorque de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, o organismo internacional que reúne quase 200 países. Na reportagem da nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola Diorti, você vai saber um pouco mais sobre a importância da ONU para o mundo. 193 países reunidos para debater os temas que afetam a vida da população em todo o planeta. Paz, segurança, meio ambiente, desarmamento e direitos humanos são alguns dos assuntos debatidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. É o órgão debilitativo mais importante, porque ele é representativo. Então, todos os países, independente do poder econômico, poder político, têm direito a um voto. Então, ela funciona como uma espécie de caixa de ressonância da opinião pública mundial. E o Brasil tem papel de destaque nesse encontro. Tradicionalmente, o país é o primeiro a discursar na abertura da Assembleia. A primeira vez que o Brasil discursa, sendo o primeiro orador, foi em 1949. E a partir dos anos 1950, se estabelece uma tradição e que o secretariado da ONU já considera uma prática estabelecida, que muito nos honra, por sinal. O Brasil foi um dos membros fundadores da ONU em 1945. Desde então, o país vem defendendo na organização alguns dos princípios que tradicionalmente orientam sua política externa, entre eles a defesa da solução pacífica das controvérsias. Por isso, propôs que as Nações Unidas criassem um tratado para banir as armas nucleares. Em julho deste ano, o tratado foi aprovado. Mas ele só passa a valer depois que for ratificado por pelo menos 50 estados. Um dos principais acontecimentos da semana que vem será a assinatura desse texto, da qual o presidente Michel Temer deve participar. Além de defender a paz, nosso país é protagonista no debate de outros assuntos dentro das Nações Unidas. Desde a fundação do organismo, o Brasil se empenhou muito nas discussões em torno da promoção do desenvolvimento, na promoção do desarmamento. Foi uma voz muito proativa nas discussões dos interesses afetos ao terceiro mundo. E mais recentemente, também, com engajamento muito forte, como sabemos, nas questões de direitos humanos, na agenda ambiental, na agenda da mudança climática. A ONU é uma organização internacional destinada a trabalhar em prol da paz e da segurança, do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. É a principal organização multilateral universal. Por isso, o Brasil se prepara o ano inteiro para defender seus interesses na Assembleia. O TAMATI tem feito um trabalho intenso. Nós temos uma missão permanente em Nova York, que acompanha todos os assuntos. E aqui em Brasília, nós mantemos uma coordenação estreita com eles, orientando o embaixador, nas várias reuniões, os assuntos que são tratados. Então, para nós, esse é um evento importantíssimo e que reflete também o nosso interesse em fortalecer o multilateralismo, já que a ONU é a principal organização internacional de escopo universal e a atuação dela é imprescindível para enfrentar os desafios de hoje. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto